E aí galera, beleza? Vim trazer mais um joguinho da Ratalag, aqui do fã nos doado Ok, Bird Game Mais Um jogo aí, bem bacana Da Ratalag, aquele jogo que você já conhece De platina fácil Espero que vocês gostem Já vou dar uma dica aqui, logo de começo Já bota ali Dark Beleza? Por quê? Então é uma conquista de você passar uma fase no Dark Aí depois você faz 90% E você vai descobrir que O O jogo não tá no 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 modo Dark, você vai ter que passar uma fase inteira Pra você conseguir Pegar a platina ali, entendeu? Pode você se botar no fácil Sem problema nenhum Eu até recomendo O jogo ali não tem dificuldade É só pra pegar a platina, então Vale muito a pena O jogo é bem legalzinho Se é um pássaro aqui Tentando passar pelos obstáculos Bem bacaninha Eu prefiro o modo normal Sem ser esse modo Dark Mas eu já vou pegar logo Esse troféu do modo Dark Aqui Ih, tinha que desviar Eu pensei que tinha que pegar o bicho Que doideira, mano Nossa, a barra de vida é aquela parte ali embaixo Aquela barra ali Bora, meu filho Olha que o negócio tá ficando esquisito Morri Segura e quadrado Não tô entendendo o que que tava vendo Segura e quadrado Beleza Segurei o quadrado Ah tá Passei Passei, galera Passei Pode passar vergonha Mas passei Deu uma conquista Já O céuzinho maroto ali Se circula aí A gente pega a velocidade E mais um Recovery Que é quando a gente pega Aqueles negócios Pra recuperar a vida Deixa que apareça Borboleta Opa Checkpoint Por isso que eu recomendoi vocês fazerem a primeira fase logo no Dark Já viram que as fases são um pouco longas, né? Então Vai dar um pouquinho de trabalho Opa 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 Esse bicho ele também desenhou na... Aí tem os obstáculos que você vai ter que ir passando e tal Pô, cara Eu desviei, mano O jogo tá me trollando, hein? Checkpoint Ah, tem um botão aqui que é de acelerar, cara Agora qual que é eu não lembro Olha o quadrado Olha o quadrado O jogo tá no fácil Imagina se vai sendo difícil, hein? Nossa, mano Tem um checkpoint ali Se aqueles bichos ali permitiam eu passar Se ele passava para a minha vida aqui, ó Marotamente Você vê que as fases são longas São rápidas de citação, são longas Mas aqui os objetivos são práticos Para fazer os 100% Boa Até que eu consegui ir bem Cinco minutos de fase já Boa Epa, oi Mano, o negócio aqui é frenético Gente, eu tô com quase 10 minutos de fase E a fase não acaba, mano É isso que eu falei, bota pro modo Dark primeiro Porque a gente já viu, né Fase é gigante Aí depois você tem que fazer isso aqui tudo de novo Chato, né Vamos olhar aqui, tá Beleza Passamos Primeiro barco Bom, galera, vou encerrar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se possível, se inscreva no canal Ative o sininho para não perder os próximos vídeos E deixe o seu like maroto aí, beleza? Bad game mais Espero que vocês tenham gostado Se possível, se inscreva no canal Ative o sininho para não perder os próximos vídeos E deixe o seu like maroto aí, beleza? Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau, tchau Tchau